E olha, os motoristas em Rio Preto estão enfrentando uma dificuldade danada para conseguir estacionar os carros. E o problema, meu amigo, não é só na região central da cidade não, viu? Em muitas ruas e avenidas das regiões periféricas, a situação se repete. Melissa Alcântara, mostra agora pra gente. Encontrar carros parados na vaga de carga e descarga, em frente a uma garagem ou no ponto de ônibus, não é difícil em Rio Preto. Estacionar o veículo é uma dura tarefa na cidade. É complicado, muito complicado. Não tem vaga, separa aqui, é complicado. Ah, não é fácil não. Você tem que rodar e rodar, rodar pra poder achar o estacionamento. Um dos motivos para essa verdadeira caçada por uma vaga é o aumento populacional e também da frota de veículos circulando pela cidade. O último censo apontou quase 410 mil habitantes. Só na zona norte de Rio Preto, 190 mil. E segundo o Departamento Nacional de Trânsito, são quase 370 mil carros nas ruas. Tá bem tumultuado o trânsito. De acordo com dados e levantamentos divulgados pelo IBGE e pelo Denatran, Rio Preto é hoje uma das cidades com maior número de carros, proporcionalmente ao número de habitantes. A média é de quase um veículo por pessoa no município. Nós estamos fazendo estudo da parte do estacionamento digital pra poder melhorar esse tipo de vaga e criando alguns bolsões também, verificando a possibilidade de se criar bolsões. Esta empresária conta que o problema para conseguir uma vaga na cidade para estacionar o carro é tão grande que ela tem até prejuízo com a situação. Muitos clientes desistem de ir até a loja por conta do trabalho que dá conseguir uma vaga para o carro. Eles falam que a maioria das vezes precisam dar 5, 6 voltas no quarteirão para conseguir uma vaga aqui, para entrar na loja. E alguns, muitas das vezes, desistem, vão embora e não entram na loja para fazer a compra, né? Isso que a maioria das vezes aqui está acontecendo, não só comigo, mas eu acredito com todos os empresários aqui da avenida. Nossa equipe percorreu vários pontos da cidade. Foi na zona leste, sul, norte e oeste. Por todo lado, o problema se repete em ruas e avenidas. As pessoas não respeitam, as pessoas não param em lugares errados, você não tem jeito de você estacionar, é complicado. Quando você não encontra, o que você costuma fazer? Tem que parar longe do local ou procurar um estacionamento particular. É ruim, né? Muito difícil. E quando não encontra vaga, o que o senhor costuma fazer? Volte para casa. É, tem gente que não consegue voltar para casa, que tem o compromisso, acaba tendo que buscar. Tem muita gente que torce o nariz quando o assunto é a zona azul, pessoal, mas tem que ter. A cidade vai crescendo, o número de carros vai aumentando e a cidade não aumenta, né? O número de ruas, os espaços para estacionamento não aumentam na mesma proporção. Por isso que tem que ter estacionamento rotativo. Existem mecanismos que fazem com que esse estacionamento rotativo fique um pouco mais otimizado, como é o caso de Arassatuba, por exemplo, que tem ali o sistema digital. Independentemente das reclamações que existem, é o lado muito positivo, porque obriga com que a pessoa faça a troca de local, liberando espaço para outras pessoas. É o problema da cidade grande. A região está crescendo e os problemas de cidades grandes começam a chegar por aqui também. E é o que está acontecendo também em Rio Preto. Então, vamos lá.